Meus amigos, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que há algum tipo de limite ético, moral ou físico pra esse pessoal da esquerda? Sinceramente, sim ou não? Coloque aí nos comentários. Porque olha só, tá circulando um vídeo aí nas redes sociais de uma mulher, uma militante de esquerda, agredindo gratuitamente, sem nenhum motivo aparente, uma outra mulher dentro de um ônibus, de um coletivo. Apenas porque ela tá ali com o uniforme da empresa que ela trabalha, que é a Havan, que é associada ali diretamente ao presidente Bolsonaro. Nós sabemos que o Luciano Heng, dono das lojas Havan, é apoiador do presidente, né? E aí tem o uniforme lá, que é aquela camisa, meu partido é o Brasil e tudo mais. Eu tenho até uma, não sei onde tá. Mas, cara, é surreal. Olha esse vídeo aqui, ó. Deve, eu não devo. Você deve ir lá e se matar. Agora, eu tô aqui, ó. Livre, leve e solta, graças ao meu Deus e à minha mentalidade que não é tatada igual a sua, entendeu? Até aqui tudo bem, né? Tá ali na discussão, alguma ofensa ali verbal, até aí tudo bem. Mas olha isso. Ela se aproxima da mulher por trás, né? E de maneira covarde, olha o que ela faz. Olha. Então tapa na mulher. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Gente, essa é a máxima esquerdista, né? Quando eu perguntei pra vocês se esse pessoal de esquerda tinha algum tipo de limite, né? Eu não sei o que você vai responder aí nos comentários. Mas pra mim, não há limite pra esquerda. Ele simplesmente não tem limite. Porque a máxima esquerdista, e a cartilha manda isso, é que tudo é válido desde que seja pela causa. Não importa o que você faça. Desde que seja pela causa, tá tudo bem, tá tudo certo. Vocês lembram quando o José Zenoíno foi preso? Ele levantou o punho, né? Com a mão serrada, como se ele estivesse dizendo, olha, eu tô sendo preso, eu roubei, mas foi pela causa. Então tudo vale, desde que seja pela causa. Então agredir, xingar, ofender, fazer esse tipo de coisa aqui, com uma mulher trabalhadora, honesta, que tava ali indo pro trabalho ou voltando do trabalho, é o básico, é o mínimo pra eles. Então vocês vejam que esse pessoal que nos chama de intolerantes, de fascistas, de nazistas, eles dizem que nós não temos diálogo, que nós somos antidemocráticos e tudo mais. Na verdade, eles é que são tudo isso, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. É aquela velha máxima esquerdista. Então olha só quem é antidemocrático, olha só quem é intolerante. Inclusive essa é uma tática de esquerda muito conhecida. Quando você não tiver diálogo, quando você não tiver argumentos pra rebater o argumento da outra pessoa, parta pro ataque, parta pro xingamento, pra ofensa. É isso que a esquerda faz no Brasil todo, tá? Isso aqui não é um caso isolado não. Inclusive, parte da imprensa tá até retratando ela como vereadora da cidade de Jundiaí. Só que ela não é, tá pessoal? Eu tô aqui no site da Câmara Municipal de Jundiaí, tá? Tem aqui todos os vereadores, tá? E o nome dela não está incluso. Eu morei em Jundiaí, eu conheço, tá? Eu conheço a cidade lá. E a única vereadora mulher é a Kézia Doane de Luca, do PL inclusive, tá? Acontece que ela foi candidata, e tá aqui o registro de candidatura dela, em 2020, ela foi também candidata em 2016, tem até o número dela aqui. E olha só o partido que ela era, ó. Partido dos Trabalhadores, né? E ela teve até um resultado pífio na eleição, né? Então, olha só, candidata do PT para a vereadora, Diana Menezes, obteve 105 votos, mas não foi eleita vereadora em Jundiaí nas eleições de 2020. E Jundiaí é uma cidade grande, tá pessoal? É no interior de São Paulo aqui, fica mais ou menos a 50, 60 quilômetros de São Paulo, e tem mais ou menos 400 mil habitantes. Portanto, é uma cidade grande e ela teve 105 votos. Então, essa é a expressão da democracia que a esquerda defende. Essa, esse é o tipo de tolerância que a esquerda defende. Quando não tem argumentos, quando não tem o que fazer ou o que falar, parte para a agressão, seja física ou verbal, como a gente acabou de ver aqui no vídeo. Então, é isso. Isso é esquerda, pessoal. Isso aqui não é um caso isolado, não. Nós vimos ali também, mais atrás, o caso do vereador, esse sim vereador que invadiu a igreja, né? Ali fez todo aquele estardalhaço e tudo mais. Teve um outro vereador que fez uma coisa similar. Então, nos diversos pontos do país, a gente está vendo ações desse tipo que parecem ou não ser coordenadas, né? Eu estava até conversando com meu amigo Paulo, de Pernambuco. Um abraço, Paulo, inclusive. Se, de repente, uma conjectura, né? A gente estava pensando a respeito, né? Se, de repente, essa não é uma ação orquestrada do PT para alavancar uns possíveis candidatos a deputados esse ano, né? Não sei. Talvez eles estejam aí nessa estratégia de não dividir votos, né? Porque se você tiver ali um deputado, um candidato com 5 mil votos, outro com 10, outro com 15, ninguém vai entrar. Agora, se você centralizar todos esses votos em uma figura, você destacar algumas pessoas, a chance deles aumenta, né? E nós sabemos que, visivelmente, o foco do PT e da esquerda nessas eleições não é a presidência da república, não é o executivo federal. São justamente o legislativo. O legislativo é o foco do PT. Então, faz muito sentido, claro, é uma conjectura, a gente não pode afirmar isso, que eles estejam com essa estratégia de destacar pessoas na multidão e olha o tipo de atitude que eles escolhem para destacar, né? Invadir igrejas, fazer escândalo no meio do povo e agredir as pessoas. Mas, se fosse realmente uma estratégia para alavancar essas figuras e colocar elas, então, como possíveis candidatas, né? Não sei. Me diz o que você acha a respeito. Coloque aí nos comentários. Mas eu peço que você compartilhe esse vídeo para mostrar para todo mundo o que é a esquerda. O que esse povo que nos chama de intolerantes, que nos chama de antidemocráticos, de fascistas, de nazistas, de burros, né? Isso é o que eles são. Isso é a esquerda. Compartilhe, comente e deixe o seu like no vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí